Música Me reparei no mesmo desde o mesmo papel do cachorro Vencer, 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 vencer Vencer, 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 vencer Nesse camarada de raiz Estar ao seu lado é o que eu sempre fiz São tantas deportações As taças que levantei Os títulos brasileiros de laranja Mas eu pensei de novo Me rolou, minha paixão Te reparei no mesmo desde o mesmo papel do cachorro Vencer, 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 vencer Vencer, vencer, vencer Vencer, 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 vencer Vencer, 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 vencer Vencer, vencer, vencer Estar ao seu lado é o coração Estar ao seu lado é o que eu sempre fiz Me rolou, minha paixão Te reparei no mesmo desde o mesmo papel do cachorro Vencer, 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 vencer Vencer, vencer, vencer Vencer, vencer, vencer Vencer, vencer, vencer Obrigado.